Gente, hoje eu estou aqui junto com o Kawan e a minha mãe. Oi! Oi, galerinha! E hoje estamos aqui num jogo muito legal que é Perguntas da Bananinha. Perguntas da Bananinha? Gente, vamos entrar aqui no jogo pra vocês verem, gente. Ó, eu vou botar o som do jogo. Vale a subir no palco. Silvio Santos! Silvio Santos! Silvio Santos! Brain Game, é o jogo da cérebro. Olha lá, gente. Olha! A Bananinha, eu estou falando. Banana Santos! Adorei, Banana Santos. Tá bom. Tá vindo. Ele é muito de boa. Muito de boa, ele falando. Olá a todos, vocês assistindo em casa. Na SWTV. Isso mesmo, ninguém queria tocar os direitos de transmissão dessa produção com um poste de 20 pés. Então fizemos nossa própria rede de TV. Olha lá, viu? O Silvio Santos. É o Silvio Santos mesmo. Bem-vindo! Vai precisar escolher uma categoria, ok? Ok. Vai, mãe. Escolha uma categoria. Zona matemática, teste de sabor. Zona matemática. Eu quero o quê? O primeiro. Teste? Teste esse aqui? Teste de sabor. Teste de sabor. Ô, meu Deus. Não, gente. Eu não quero matemática. Ah, uau. Olha lá, pergunta. Hum, vamos lá. Tem que acertar a pergunta. Vamos. Qual que é a pergunta? Peraí, peraí. Alguém já falou de Nova Iorque. Meu Deus. É coisa de Nova Iorque. Ninguém nunca foi em Nova Iorque. E, gente, já era. Eu já me descambalachei toda. É pergunta de matemática. Eu falei que eu não queria, Mariana. Ô, meu Deus. Que pergunta é essa, senhor? Meu Deus. Que te acho... Não tô entendendo nada. Gente, que isso, meu Deus. Gente. Eu já quero mais dois. Meu senhor. Gente, que saudade do meu ensino. O que é 150... Ah, dividido por 5? Não sei. Não faço ideia. Eu vou colocar 30. 50. Ah, era 30. Era 30, eu acho. Yeee. Orra, errei. Eu ganhei, eu ganhei. Meu Deus. Que humilhação. Não tenho certeza do que era toda a introdução. Mas quero dizer, sim. Acho que sim. Então o negócio do trem era nada. É. Vamos lá. Ok. Que categoria agora eu escolho? Qual você vai escolher, Jean? Pelo amor de Deus. Teste de sabor. Vai, bora. Teste de sabor. Meu Deus. Ah. Tem um aroma particular. Aham, sim. Não sei o que, não sei o que. Vai, homem. Faz a pergunta. Você já ouviu alguém usar a fazer? Aldente. 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 Aldente para pasta, você já ouviu. Para o dente. É aldente, gente. É quando você deixa o macarrão aldente. O que significa o italiano aldente? Que ele não pode ficar muito cozido. Tem que ficar firme, entendeu? É isso. Coloca aí. É esse. Vai, coloca. Qual que era? Eu não coloquei nenhum. Oh, meu Deus. Acertou. Não botei nenhum também. Eu te falei a resposta. Eu fiquei lésbio. Ah, você falou isso. Mas eu acertei. É, é, é. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, não. Eu não acredito. E eu ia botar esse. Ai, que ó. Um rosto novo. Bem-vindo ao jogo. Ei, mulher. Ei, mulher. Vai, Cauã. Zona matemática. Lá vem. Quer ver? Coloca matemática não. Oh, Cauã. Não era não. Mulher, os outros... Não dava para entender. O que é 7 dividido por 0. Ah, pelo amor de Deus. Ué. Ai, mãe. Vai, responde. Eu sei lá o que eu coloquei. Eu não aguento. Oxi. Ô, é 0? Não é 0? Eu coloquei. Ué, gente. Gente, vamos voltar para a escola. Não, menina. Era 7. 7 multiplicado por 0, que é 0. Burros. Ai, mulher. Ô, palhaçada. Não, gente. Pelo amor de Deus. E essa pera falando? I want... I want o quê, mulher? I want all the people out there. Ela quer um reembolso, porque nós somos muito burra. Ô, palhaçada. Vai embora, pera. Pira está brava. Eu só consigo encontrar tantas maneiras diferentes de cada vez de alguém. Escolha uma categoria. Vai, escolha, mulher. Escolha, mulher. Lá vai, venha. O palhaçada. Qual é a palavra? Ah, geografia, geografia. Não. Qual que é a palavra? What's the word? É isso. What's the word. Vai. A palavra na rua é que essa categoria é sobre palavras. Quê? Hã? Nossa. O que que é? Escolha uma delas. O nome de arbitrariedade? Meu Deus do céu. É arbitrário. Arbitrário. O que é arbitrário é lógico. É. É. Eu acho que é. Puggers. Let me see. É! Acertamos. Acertamos. É! A plateia do Silvio Santos. E a plateia vai à loucura. Uai, calma. Você errou, é? Errei. O que é bom? O que é bom? A gente. Vamos lá. Você, Jean. Pegue alguma coisa que a gente vai... É sua vez. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Memorable events. 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 Vai. Ai, meu Deus. Pegue isso aí. Vamos ver o que vai dar. Ah, eventos memoráveis. Vamos lá. Hum. Vai. Vai. Pergunta logo. Não tem paciência, não. Eu viajo de volta. Eu viajo de volta ao tempo. Estou aqui a bordo não sei o que do Titanic. Do Titanic. É Titanic. A data é 15 de abril de 19... O Titanic está prestes a atingir o iceberg afundando o oceano. Sério? Tá. Não sei. Mas o que o oceano... Que o oceano... Ai, 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 ai. É o Pacífico? É o Pacífico. Pacífico, mulher. Pota Pacífico. Pacífico, é isso. É o Pacífico. Cintia estava lá. Cintia estava lá. Erramos. Errou. Era o Atlântico. Ah, gente. Era o Atlântico. Era o Atlântico. Era o Atlântico. Eu sabia que era o Atlântico, mas fui pela Cintia, porque eu achei que eu estava errado. Oh, caramba. Não, é isso. É, eu nunca fui muito boa. E aí, qual que vai pegar? A música da coisa. Ah, qual é a palavra? A da Sabrina Carpinteira. Ah, qual é a palavra? Ah, qual é a palavra? Eu pensei nisso também. Gente, calma com cinco. A palavra fusão tem muito significado. Geralmente, envolvendo... Combinar duas... Ah, qual desse não é o exemplo do termo fusão? Meu Deus, eu não sei. Vou colocar esse primeiro aqui. Um gênero de música. Eu não faço ideia. Ei, banana, mulher. Ai, mulher, eu não sei não, mulher. E aí, banana. Alô, aham. Oxi. Aí, propaganda. Não, eu quero ficar na TV, ué. Não, eu não estou culpando você por trocar de canal. Olha, estamos trocando de canal, gente. Eu acho. Vamos lá, vamos lá. Vai, mãe. Está muito ruim, meu Deus. Quebra a cabeça. Meu Deus do céu, eu não sei de quebra a cabeça, não. Vou colocar Amazing Space. Ih, sobrespaço, mulher. Eu não sei não. Essa é a mulher. Minha mãe está ganhando de nós. Ela é o diabo. Ok, ok. Eu vou perguntar a ele. Seu pequeno amigo alienígena, Gloop, está tentando voltar para seu planeta natal do outro lado do universo. Mas eles estão preocupados. Certo. A nave espacial não vai passar por todas aquelas rochas espaciais que orbitam entre Marte e Júpiter. Você sabe como essa região do sistema solar é chamada? Oh, meu Deus. Ah, não. Espero encontrar um livro na biblioteca nele para que possamos descobrir a chance de navegar por ele. Ai, meu Deus. As ordens de Marte e Júpiter são separadas por uma região cheia de corpos celestes e várias formas de tamanho... O que vocês acham que é, mulher? Anéis de Saturno. Anéis de Saturno. Porque eu sou... Você é burro, cara. Que loucura. Pró. Eu errei. Cinturão de asteroides. Passado que o calma sabe. Pô. Meu amor, eu sou astrônomo. Cinturão de asteroides. Que choque. Ou seja, gente, estou passada. Eu sou astrônomo. Ainda fiquei calado que eu sabia que vocês iam errar. Eu vou dar música da Sabrina Carpenter. Não sei. O que é isso que você escolheu? Que categoria é essa? Realmente... Sei lá, é a Sabrina Carpenter. Essa categoria é estranha, lamentamos. Qual é a pergunta? Não tem pergunta. Quem é a pergunta? Eu votei not me. E eu votei Steve Dick. Eu não entendi foi nada. Não entendi foi nada. Não entendi foi nada. Wrong a mundo. Não entendi foi nada. Errei. Errou todo mundo. Não, não. Não, era não. Eu ia votar não. Que legal. Não, gente, eu não entendi foi nada. Entendeu? Vamos lá. Só sei que minha mãe está ganhando. Olhos nos prêmios. Olhos nos prêmios. Vamos ver que a gente ainda não foi. Vamos de olho nos prêmios. Vai, mulher. Escolhe. Rise on the gifts. Quantos botões? O quê? Está incluso no set de... Ah, sei lá. Eu não entendi. Eu vou botar 13, que meu número é 13. Eu não sei, gente. É, 10. É isso. Eu preciso acertar. Bora, bora. Eu acertei. Eu também. Era 13? Ô, palhaçada, viu? Eu em último. Por que me deram só 5? Palhaçada. Eu acertei. Porque a pergunta era minha, não era o senhor? É palhaçada. Ah, ah, ah. Tô empatada com o salão. Olha, o winner é... Ih. Qual é o prêmio que vocês vão ganhar? O que nós ganhamos? Uma banana, chique. Um caminho pra casa. Uma estátua do pensador. Eeeeee. Que legal. O que é isso pra quem? Que chique. Nós somos os pensadores, hein. Eeeeee. Arrasamos. Tudo bem. Vamos ver quem é o conhecedor do round. E esse prêmio maravilhoso. É vocês dois. Pode levar. Que chique. A cara da pera tipo... A pera tipo, palhaçada. Tchau, banana santo. Eu literalmente sou a Pera ali no meio dos outros. Uma palhaçada isso, viu? Olha lá o povo indo embora. Tchau, gente. Foi um prazer conhecer você. Tchau, adorei. Eu vou ali conversar com a Pera e saber por que ele é tão mal humorado. Ela vai embora, quer ver? Olha lá a cara dela. Olha lá, reclamando, parece que é o pai. Olha lá, vai, ela saiu. Tchau, Pera. Tchau, Pera. Tchau, Pera. Tchau, Pera. Já vai, Pera. Ah, vai tarde. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Um grande beijo a todo mundo. Se assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. E tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.